Uma trilha pra fazer chorar de verdade, porque é a imagem mais triste que nós vamos mostrar aqui no primeiro empate. Coloca a cena. O caminhão de cerveja sendo descarregado, quando de repente no descuido, caiu tudo. O nosso carregamento, Canai, nosso carregamento de a festa do fim de semana, Fabiano. É muito feio isso. Ô, Bia, eu prometi de levar a cerveja e você a carne, agora não vai ter mais churrasco esse fim de semana. Rapaz, o descuido faz isso, meu filho. Olha isso, gente, plena sexta-feira, o dia que a gente espera pra tomar uma, de leve, essa cena de partir o coração do cervejinho. Não vai, não. Não vai, né, Fabiano? Agora não vai, não tem jeito. Olha o que esse caminhão que fazia entrega em Santos, no litoral paulista, olha o que aconteceu. O rapaz estava ali com o engradado no ombro, o outro colega tenta ajeitar a mercadoria no veículo e aí, de repente, tudo vem abaixo. São centenas de garrafas de cerveja, gente, tudo se quebra, fica nada, produto espalhado na calçada, apesar do susto, ninguém se feriu. Segundo a empresa, os funcionários foram novamente orientados sobre os procedimentos de segurança pra evitar acidentes como esse. Agora eu pergunto, será que alguém vai ficar sem cerveja por causa das avalanches aí?